Cabeça de vento Cabeça de vento Cabeça peruca De nega maluca Cabeça que cabe o coca Cabeça de osso Cabeça de degas Quem é que te mandou pensar? Cuidado cabeça Com o que você pensa? Cabeça de ferro a vapor Cabeça de ovo Cabeça do povo Cabeça de compositor Papo, 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 cabeça Papo, 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 cabeça Papo, 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 cabeça Papo, papo, paum De osso pequeno, de papo furado, de erva, rachado, voado, de computador De nuvem de amor De ventilador Liquidifica Dantena de pênis, de caco, de vidro, de osso Pequeno, de papo furado, de erva, rachado, voado, de computador Dantena de pênis, de caco, de vidro, de osso De odena, de pena, de cabo, de vidro, de ouço, pequena, de papo, furado, dieta e rachada, fuflada, de ventilador